Música 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 Som a gente, sabe? Olá, eu vou te ajudar. Oh, moço, quem quiser ir lá fora, pode ir. Vamos lá... Eu vou passar com calma para aqui também não estarmos todas tão atrapalhadonas, sabe? Música 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 Olá, pessoal. Aqui é Bowen em Vila Franca Música 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 Eu não posso realmente imaginar o quão frio é esse lugar. Olá, eu estou aqui com meu amigo Bowen. Carla. Sim, eu sou Carla. Obrigada. Você é um genio. E eu quero dizer algo. Sim. Eu estou muito fria. Muito fria, porque aqui estamos ficando friosos, como Ana. Ana friosos. Nós pagamos R$26,00 para ficar friosos aqui. Sim, é maravilhoso aqui. É maravilhoso, muito maravilhoso. Há muitas pessoas aqui, mas é frio. É frio. Sim, é frio. Obrigada. Espero que a comida seja melhor e quente e quente. E amanhã nós não vamos ficar friosos. Sim, é verdade. Espero. Obrigada. Vamos. Sous-titrage Société Radio-Canada Olha, o senhor é 46! Ok, só um show seguinte aí, qualquer coisa a cantar dos parabéns, achas bem? Então vamos, vamos lá! Parabéns! Qual que é preciso? Estou linda cansa! Que noite! Estou linda com tudo! Estou linda com tudo! É o Ki! Eu sou Ki! Qual é o seu nome? Como você se chama? Kinga! Kinga! A senhora aqui! Muito sexy! E nós vamos nos vermos no ano próximo ano! Muito bem! 11h30! Nós tivemos um ótimo tempo! E eu não me sinto muito cansado! Não um pouco! E eu acho que vamos ter uma Zumba depois disso! Então vamos! Espero melhor fazer uma мечetada! Estou linda com tudo! Vai adorando de novo! Estou linda com tudo! Estou linda com tudo! Estou linda com tudo! Estou linda com tudo! Constraperol ouando a acidsmarked collaborate Obrigado.